Você me diz para parar de inventar Que as fórmulas se esgotaram É melhor se enquadrar, você tem que desistir Foi o que me ensinaram Pros meus valores ninguém deu valor Eles tem que tentarão Mas infelizmente eu estou aqui Isso é um trabalho para um Marqueteiro Marqueteiro Só você Pode me salvar Marqueteiro Marqueteiro Só você Pode me salvar Posso ser adaptável Me tornar aceitável Altamente admissível Marqueteiro 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 Só você Pode me salvar Marqueteiro 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 Só você Pode me salvar Pode me salvar Marqueteiro Marqueteiro Marqueteiro